A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O Lord, O Lord, O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. And outside, there were wild animals. Não tinha nada bom, mas as feiras ferrosas. O Lord, let it rest on us, the grace of Jesus. And everyone would praise the Lord for the life and the presence of God who protects me here. This vision confirms. This vision confirms. This vision confirms. This vision confirms. The reason why we are here. And as we are here, we pray for the blood of Jesus. And as we are here, we pray for the blood of Jesus. And this place became the house of the Lord. And this place became the house of the Lord. The place of prayer. And this place, your prayer will be heard by God. And this place, your prayer will be heard by God. Here we have the security and the care. And God will speak to you. One more vision. The Lord gave a vision where we were all aligned up. And we were ordered to make a line. And looking at the line, we saw there were some people that were taller or the others were shorter. And looking at the line, we saw there were some people that were dressed very nicely and inostaticiously. Some people dressed well. Others wore humble clothes. Some people wearing clothes. Some had wounds. Some had torn clothes. Some had torn clothes. Some had, were barefoot. Some had, were barefoot. Some had, were barefoot. And it was sent from heaven a hand that had a feet pace. e no céu descia uma mão e essa mão tinha um fio, um passa de fio em suas mãos e essa passa de fio era passada, essa fila alcançando todos que estavam aqui e depois disso todos nós éramos da mesma forma então nos olhamos a sua parte roupas brancas pessoas curadas a parte de fio ela faz isso ela alimenta e ela se serve para trazer cura para os fio o Senhor quer fazer isso nesse dia eu quero tratar cada um de nós e só Ele está fazendo isso o prazer todos nós com a mesma estatura vem o tamanho do louco vem visita as classes estão no corredor aqui logo à nossa esquerda vocês podem sair do tempo e pegar a primeira esquerda e a sala já estão ali com os nomes todas assinaladas então os crianças vão sair eles vão ir à esquerda e os alcançam vão ser à esquerda e à direita e ao lhe da rua voltando para essa direção e eles podem ter signos na parte de la rua então você não sabe o que acontece para você bem visita como está? visita 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 Tua igreja, oh bendito Salvador, em Tua graça, bela puxa, Tua igreja, oh bendito Salvador, em Tua igreja, oh bendito Salvador, Tua igreja, oh bendito Salvador, em 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 Tua igreja, oh bendito Salvador, Senhor preparou este ambiente para nós, se você lembrar dos dois dons, mostrando que a pasta de filhos vem da eternidade, para curar, e para alimentar, e há um muro ao redor de cada um de nós, para nos fazer entender o seguinte, aonde o corpo está presente, que é o corpo de Cristo, a bênção do Senhor está aí, a bênção do Senhor está aí, então você não veio participar de um seminário, você veio como eu, recebeu uma bênção do Senhor, Senhor Jesus, vamos para a fé, vamos acompanhar o texto de Badeu, let us read the Bible, Apocalipse capítulo 19 verso 13, Revelation 19 verso 13, o texto está projetado, it is projected on the screen, o texto está assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, Senhor Jesus, Senhor pedimos a Tua bênção nesta glória, and Wenn, Father we ask you for blessing now, continue speaking to us, incuring us, fortalecendo nos preparando para a hora da partida, o que perto que está a partida de todos nós somos isso que glorificamos, por mais este surgoingimato, nós feremos em Nome de Jesus, Nós sabemos que o assunto não é novidade para todos aqui. Mas a bênção da Palavra é que ela se renova na sua própria fonte. E todas as vezes que este assunto é trazido à Igreja, não é com o propósito de fazermos aqui uma análise de cada livro da Bíblia, mas nos fazer entender, a termos uma visão diferenciada da Bíblia. Apesar de muitos hoje ao redor do mundo, muitos grupos hoje, têm um conhecimento profundo do conteúdo de letra, que chamamos de letra, não se encontra aquilo que o Espírito Santo revela, traz como um segredo para a sua Igreja. Porque a primeira coisa que nós precisamos entender, é que somente aquele que inspirou esta Palavra, tem a capacidade de nos fazer mergulhar na sua profundidade. E nós podemos dizer com propriedade que tudo o que vivemos hoje, na obra do Espírito Santo, todos os assuntos, ensinamentos, práticas, na verdade, estão fundamentados na Palavra do Senhor. não vivemos uma doutrina que não esteja sedimentada na Palavra. E vivemos com grandes experiências, porque nós já entendemos que ninguém dá ao homem um entendimento genuíno da Palavra senão o Espírito Santo, aquele que inspirou, por isso a Igreja precisa ter o Espírito Santo na sua vida, porque Ele é o descobridor dos segredos, que alimentam a nossa alma, nos curam, nos fortalecem, nos capacetam para olharmos para o alto, e não vemos o céu, mas vemos a eternidade. Isso é maravilhoso. O texto que nós vemos, ele traz a narrativa de João, que estava apresilado em uma ilha presídio, perseguindo por conta da Palavra, estava sendo levado ao mundo, estava sendo levado ao mundo, e sobre ele havia um sinal, quando Jesus ressuscitou dos mortos, e esteve com os discípulos, para dar as suas últimas instruções, estavam eles caminhando certo dia, e Jesus falou que ele iria voltar para o Pai, e Jesus disse, e em relação a João, que era o apóstolo mais próximo dele, os discípulos perguntaram então, mas o que será feito dele? e a resposta de Jesus foi, e a resposta de Jesus foi, se eu quero que ele fique, até que eu volte, o que te importa isso? O entendimento dos discípulos naqueles dias, é de que João não morreria, mas viveria até o dia em que o Senhor voltasse, na verdade estava sobre ele, uma promessa do Senhor, de que ele se revelaria a João novamente, de que ele se revelaria a João novamente, o que nenhum deles entendia também, é que nesta revelação, Deus deixaria hoje para o Senhor, Jesus deixaria com João, as instruções e os acontecimentos para a igreja dos discípulos, então quando João estava em Pátios, todos os outros apóstolos já haviam morrido, João foi levado para aquela igreja, para aquela ilha, para morrer, o tempo esquecido de todos, talvez até a igreja achasse que ele já tivesse morrido, mas na mente de Deus ele estava vivo, o que o Senhor o escondeu naquele lugar, para falar profundamente ao seu coração, e aí nós entendemos uma coisa, às vezes nós podemos até achar que estamos esquecidos do Senhor, porque era um momento adverso, um servo de Deus isolado naquele lugar, mas Deus os escondia, porque ele fazia parte do seu projeto, meu irmão, o Senhor disse aqui nesta manhã, que estava renovando e fortalecendo, através de uma pasta de filhos, que não é outra coisa senão a bênção do Espírito Santo, que colocou um muro aqui ao nosso redor, se alguém aqui nesta manhã, acha que está esquecido do sangue, talvez por alguma outra, por alguma coisa que não esteja compreendendo, você pode saber de uma coisa, assim como ele fez com João, ele está te escondendo, ele está te protegendo, porque ele vai revelar a sua glória no momento, porque o que João viu na eternidade, de tantas e tantas coisas que ele viu, de tantas e tantas coisas que ele viu, ele faz a narrativa de um ser celestial diferente, e que ele diz assim, estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, a pergunta que nós sempre fazemos, e que muitos aqui já tem a resposta, quem era este ser que João viu na eternidade, e eu gostaria que os irmãos respondessem, quem era este ser? os irmãos. Nós aprendemos quando ouvimos isto pela primeira vez, porque sobre aquele ser havia uma marca, que era o sangue, a palavra amor original, se revela em português, em salpicada de sangue, e no inglês, nós temos uma tradução que é que é olha, se tudo der certo na tradução, a glória é do Senhor, se tudo der errado é o que é Deus, mas no original era testes mergulhadas, mergulhadas no sangue, mas o nome dele na eternidade é a palavra de Deus, e no original em grego é Logos, a palavra, que significa a palavra, porque na eternidade é a palavra de Deus, e quando ele vem, já identificamos que é Jesus, quando ele vem aqui como homem, o nome dele é Jesus, cuja tradução do nome, é salvação, é salvação, quando o anjo da paz do Senhor, se revela a Maria, quando estava esperando o nascimento de Jesus, ele fala com ela acerca de quem ele seria, e diz que o nome dele seria Yeshua, que significa salvação, salvação, na eternidade, tudo é perfeito, não há salvação na eternidade, porque lá todas as coisas estão diante da glória de Deus, mas esta palavra, este verbo de Deus, ele sai, ele se despe da sua eternidade, e se faz homem deste lugar, deste mundo, para que ele exerça então, o projeto de Deus, e o projeto de Deus é, salvar o anjo, que significa, tirar o homem desta vida, deste tempo mortal, que ele recebeu pelo seu pecado, pelo pecado do primeiro homem, e que através dos tempos, encarregando como uma marca sobre si, e substituir esta marca de mortal, o que é um pecador, pela marca daquele que é salvo, porque tem o sangue de Jesus, então eu vejo interessante, para criar, para criar todas as coisas, Deus usou a sua palavra, o verbo, para remir o homem, Deus usa agora este verbo, que vem da eternidade, e toma a forma de homem, para levar o meu pecado e o seu, em uma morte substitutiva, e ele morreu por nós, não é, não é, mas ele hoje vive, está em cima, não é, não é, na eternidade, ele é o verbo, e este verbo, vem realizar a sua ação, aqui no mundo, e ele vem aqui, para executar a sua ação, porque nós sabemos, que quando você fala de um verbo, você fala de uma palavra, que tem uma ação, transmite uma ação, é por isso que Jesus disse, eu não vim condenar o homem, eu vim para salvar, eu vim para salvar, mas as palavras que eu vos disse, essa vos julgarão no último dia, pela palavra, o verbo vivo de Deus, o homem é salvo, mas por esta mesma palavra, se ele rejeita a salvação, o homem é condenado, a escolha é minha, a escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é que nós fazemos, todos os dias, agora vejam bem, um dos atributos de Deus, é eterno, ele é eterno, só a trindade, tem este atributo, todos os demais, segundo o seu poder, serão imortais, os anjos não são eternos, porque foram criados pelo Senhor, mas são imortais, a igreja quando for arrebatada, ela não será eterna, ela estará na eternidade, mas recebeu a imortalidade, não mais nesse corpo mortal imitado, mas com corpos transformados, que suportarão ver toda a glória e todo o poder, isso é tremendo e maravilhoso, a Bíblia tem, irmãos, cerca de 40 escritores, inspirados pelo Espírito Santo, ou seja, todos esses homens, receberam da mesma fonte, a ordem, para registrar aquilo que hoje nós temos aqui, a palavra inspiração no original, ela tem o sentido de sopro, o sopro de Deus, inspirou esses escritores, para registrar aquilo que um dia nós conhecemos, e é por isso que a palavra em 2 Timóteo 3,16, ela diz assim, toda a escritura é divinamente inspirada, e fala em Anfiela é apta para ensinar, corrigir, e por aí vai outros características, então nós podemos dizer muitos escritores, mas num único autor, e é por isso que o Senhor Deus, não nos deu apenas, se é que posso dizer assim, não nos deu apenas a sua palavra, mas nos deu o seu Espírito, uma vez que somente através do seu Espírito, nós somos conduzidos a penetrar nos mistérios de Deus, nos mistérios que existem, nos mistérios que existem nesta palavra, e o que é maravilhoso em nós, é que através dos mistérios revelados nesta palavra, Ele nos fez cidadãos dos céus, aonde está o nosso visto para a eternidade, está aqui, não na letra, mas na palavra viva, dignificada pelo Espírito Santo, aquilo que nós chamamos, costumamos dizer que, vai além da letra, a própria Bíblia registra, a letra faz o que mesmo? mata, por que esta expressão? porque você pode conhecer a letra muito bem, mas se não houver nela, a operação do Espírito Santo, que nos dá comunhão com o Senhor, nós vamos morrer, mas, quando o Espírito Santo age nesta palavra, Ele nos dá vida eterna, podemos morrer aqui para este mundo, mas já estamos com o passaporte para a eternidade, ou seja, como você, é por isso que João no capítulo 1, ele diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, o verbo é a palavra, todas as coisas foram feitas, por conta desta palavra, não há princípio sem a palavra, ela é a base de todas as coisas, então nós podemos dizer, todas as coisas foram feitas por Ele, a Epístola de Romano diz assim, tudo é Dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, nós somos Dele, Ele é proprietário de todas as coisas, Ele criou, e Ele sustenta tudo, e Ele sustenta tudo, pelo poder da Sua palavra, e imagina os irmãos aqui, Jesus no barco com os seus discípulos, Jesus no barco com os seus discípulos, como um homem atorrecido, tomado pelo cansaço, uma tempestade se levanta, o barco começa a ser agitado pelas mães, os discípulos preocupados despertam Jesus, e dizem a Ele, Mestre, o Senhor não se preocupa que nós possamos morrer aqui agora, o que o Senhor faz nessa hora? Ele dá ordem aos ventos, dá ordem aos mares, uma bonança se faz, e os discípulos dizem entre si, quem é este, que até os ventos e os mares, e obedece, e a Palavra o Perto do Vento, todas as coisas foram feitas por Ele, Ele sustenta todas as coisas, Ele sustenta todas as coisas, o muro que foi erguido sobre essa igreja aqui nesta manhã, foi erguido porque foi a Palavra que veio da boca de Deus para nós, a mesma que hoje nos sustenta de pé na cabeça, a Bíblia, meus irmãos, trata de muitos assuntos, ela fala de ética, família, relação interpessoal, e tantos outros assuntos de interesse comum, e nenhum outro livro traz, ela fala de quatro mil anos de história, é o livro mais livre do mundo, mais traduzido do mundo, mas também é o mais contestado do mundo, alguns até, dizem que a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas isso não é verdade, a Bíblia não contém, a Bíblia não contém, a Bíblia é, não há nenhuma palavra de Deus fora dela, e não há nenhuma palavra que não seja Deus dentro dela, para nós, ela é incontestável, um ateu, um ateu, ele pode encontrar todos os conceitos que nós falamos aqui na Bíblia, mas a vida que ela tem, só o Espírito Santo pode dar, só a luz da revelação pode trazer, então nós podemos comparar, assim como não existe vida sem luz, não haveria vida no planeta sem luz, a igreja, a igreja fiel, depende da luz da revelação do Espírito Santo, para viver todos os dias, para viver todos os dias, sem a luz, sem a revelação, este livro aqui é histórico, e até curioso, mas quando a revelação penetra, nos levando além da letra, este livro, é manancial de Deus, que nos alimenta todos os dias, e quando levantamos pela manhã, nos lembramos da palavra do Senhor, das promessas que ela traz para nós, nós somos fortalecidos, somos alimentados, seguimos adiante, o que a palavra nos garante, o que a palavra nos garante, ele estaria com Deus, uma outra coisa que somente a revelação mostra, que toda a Bíblia fala de Jesus, todo o objetivo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é apresentar ao homem, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor Jesus, quem é o Cordeiro? quem é o Cordeiro? Jesus, quem é a água? quem é irmãos? Jesus, vamos combinar, quando eu fizer a senha, para responder, quem é a vida? o pão, melhorou bastante, o sábado, ele é o nosso descanso, Salmo 36, 9 e 16, em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz, e o covarde seja o manancial da vida, exato, e mostrando o que é maravilhoso, é que, nós passamos muitas vezes, enfrentamos muitas dificuldades e desafios, lutas e desafios, mas nós continuamos felizes, é um paradoxo, não é? você está cheio de luto, às vezes você está com uma enfermidade, coisas tão difíceis, você não está feliz por isso, mas você está feliz com o Senhor, porque nos consola, é por isso que a palavra de Deus, o Evangelho, é loucura para o mundo, às vezes alguém que nos conhece, sabe de uma grande dor, de uma grande dificuldade que você está enfrentando, mas não vê você derrotado, vê você confiante, porque você está confiante, triste, normal, está triste, mas não vê você derrotado, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a glória do Senhor, porque Ele nos leva a olhar para a frente, e ver o maior e grande valor, que está separado para nós, não é um troféu deste mundo, mas é a eternidade para a vida, ou para que seja o nome do Senhor, nós sempre usamos nesta aula, ao exemplo de três servos, para falar a cerca da palavra, da necessidade da palavra ser revelada, para exemplificar, o primeiro era o cerco que estava à beira do caminho, o primeiro era o cerco que estava à beira do caminho, Jesus passando com os céus, a multidão o acompanhando como sempre, e o cerco começa a gritar, Jesus, filho de David, tem misericórdia, e quando em meio a multidão, o Senhor consegue ouvir a voz do céu, porque Ele ouve a voz de cada um de nós, e se você parar para pensar nesse instante, no mundo inteiro nessa hora, nesse exato momento, milhares e milhares de vozes, milhares de vozes, podem estar sendo elevadas agora, clamando ao Senhor, e Ele ouve todas, discerne todas, e socorre todas, os discípulos diziam, para aquele céu, fiquem calados, não comode o mestre, assim é o homem, a misericórdia do homem, muitas vezes, tem o tamanho do seu interesse, mas a misericórdia do Deus, tem o tamanho do seu interesse também, e o seu interesse é nos salvar, é por isso que a palavra diz que, grandes são as misericórdia do Senhor, e elas não tem fim, Jesus manda chamar o céu, Ele se coloca de pé, e lança para trás de si a sua carta, e o Senhor pergunta a ele, e o Senhor pergunta a ele, o que você quer que eu te faça? Ele disse, eu quero ver, ver, e Ele disse, vai em paz, vou em paz, a tua atenção, o segundo céu, estava em uma aldeia, o Senhor o tira da aldeia, ele põe as mãos no céu, e pergunta a ele, o que é que você vê? que eu vejo os homens com árvores, ou seja, a minha vista é passada, impõe as mãos na segunda vez sobre o céu, e agora? agora eu seja perfeitamente, o terceiro céu, a palavra identifica como o cérebro de nascença, ele se aproxima de Jesus, Jesus pega da sua saliva, o pó da terra, mistura e passa nos olhos do cérebro, e dá uma ordem a ele, vá ao tanque do Siloé, e se lavá-lo, o cérebro lavou os seus olhos, naquele distante, e voltou a enxergar, os três exemplos, o primeiro céu, a beira do caminho, e é isso que Jesus era, Jesus é isso, a beira do caminho, e é o caminho, e é o caminho, alguns dizem, que aquele cérebro, conhecia a genealogia de Jesus, o que eu chamava de filho de Davi, outros ainda, dizem que aquela expressão, filho de Davi, era uma expressão elogiosa, que se usava, como queria se chamar a atenção, de alguém, ou elogiar, não importa, as duas estavam erradas, no sentido, que o homem estava santo, porque a genealogia dele, é da eternidade, e ele não quer o nosso elogio, ele quer o nosso coração, e ele foi curado naquele dia, o Senhor abriu os olhos dele, para que o cérebro pudesse ver a luz, na tua luz, na tua luz, teremos a luz, o segundo cérebro na aldeia, simboliza o mundo, e aqui vai uma alerta, para todos nós, muitos hoje, estão querendo o reino dos céus, instaurado aqui nesse mundo, e não será assim, o reino dos céus, está lá na eternidade, e o Senhor tira o homem, todo mundo, para tratar com o homem, particularmente, a razão de homens, de forma individual, de forma individual, de forma individual, e quando ele começa, quando começamos a nossa caminhada, somos como esse homem, estamos como aquele homem, na primeira posição de mãos, na primeira posição de mãos, a visão embaçada, ainda vemos coisas, não sei nem muito bem as coisas, trazemos muitos costumes, sabe, até manias, mas na medida, em que vamos caminhando, com o Senhor, a medida em que a mão do Senhor, vai repousando, sobre a nossa vida, e as nossas mãos, estão abrindo, as coisas do mundo, estão ficando mais claras, as coisas do mundo, estão ficando para trás, e passamos a ter olhos, para as coisas do Senhor, e hoje, nós temos todas as coisas, plenamente, e agora, nós podemos ver, tudo bem claro, porque Ele abriu os nossos olhos, porque o Senhor, o Senhor, o Senhor, foi ao tanto, de se lavar, porque recebeu, poeira e a saliva de Jesus, ali estava um remédio, um remédio, uma receita, a poeira deste mundo, um barro, fala daquele, do homem, que um dia, falou do Senhor para nós, fala do homem, que quando eles falaram, para nós, sobre Jesus, no meu caso, quem falou do Senhor, para mim, a pessoa que falou, que falou do Senhor para mim, foi uma manicure, e elas fazem uma fala, a mulher sabe, você tem algum aqui, por favor, se estou falando mentira, me corrija agora, mas enquanto, enquanto vão trabalhando, elas vão falando, ela não estava fazendo as minhas ruas, mas ele estava perto, estava ouvindo, e movido pela curiosidade, eu atendi ao convite, que ela fez, a senhora, que estava tendo as minhas ruas, agradeço a ela, até hoje, que não fez as minhas ruas, mas abriu a minha mente, para você, então vejam só, quatro dias, se lavar no tanque, o pó sai, o pó sai, aquilo que é o homem, sai, não devemos, a nossa vida, a ninguém que falou, do Senhor para nós, não fizeram mais obrigação, mas quando nós vamos ao tanque, das águas purificadoras, eu assumo, que o Espírito Santo de Deus, nós voltamos e enxergamos, o meu Senhor abre os nossos olhos, e passamos a ter a visão da eternidade, e passamos a ter a visão de um Jesus vivo, esse é o poder da palavra, a palavra tem o poder de fazer você, não errar no caminho, e quem vai te partizar com o Espírito Santo, não é o barco, que estava misturado na saliva, mas é o Senhor Jesus, que é o Cristo vivo, e nós pretendemos isso também, pela revelação, então nós concluímos o seguinte, sem a revelação do Espírito Santo, sem a revelação do Espírito Santo, essa palavra não tem valor, é literatura, conhecimento, e talvez até curiosidade, é por isso que certa vez Jesus, com os seus discípulos, fez uma pergunta a eles, quem dizem aos homens que eu sou, a razão do homem, não sabe, não identifica, quem é Jesus, o que os discípulos responderam, o que os discípulos disseram, Elias, Elias, Jeremias, Jeremias, João Batista, João 10, um dos profetas, um dos profetas, mas quem pode dizer quem eu sou, a resposta que Jesus encontrou, através de Simão Pedro, foi, tu és o Cristo, tu és o Cristo, nós vamos voltar um pouquinho a frente, nesse assunto, mas nós já entendemos uma coisa, Jesus é o mistério revelado, Jesus é o mistério revelado, bem-aventurado, é o homem, que encontra este mistério, que faz este mistério, e guarda o coração, porque está guardando Jesus vivo, antes de nós chegarmos aqui, ele já estava, e todos os irmãos começaram a procurar o lugar, e todos os preparativos, ele já estava aqui, preparando todas as coisas para nós, aliás, ele sempre está a frente de nós, quando Maria vai visitar Isabel, Maria, grata de Jesus, Isabel e João, quando uma saudou a outra, o menino João, no ventre de Isabel, se mexeu, se moveu no seu ventre, mas quando João Batista, iniciou o seu ministério, ele disse assim, eu não o conhecia, mas eu vi quando a pomba, pousou sobre ele, só o Espírito Santo revela quem é Jesus, ao coração, é por isso que nós já falamos aqui antes, a letra mata, mas o Espírito, traz vida, no capítulo 3 de João ainda, no capítulo 3 de João, diz assim, aquele que vem de cima, é sobre todos, ou seja, a palavra é inspirada, o que vem da terra, é da terra, fala da terra, morre com as contas da terra, teologia, não há nada de mal em teologia, psicologia, verdadeiramente, não há nada de mal em teologia, filosofia, autoajuda, sinceramente, não há problema nenhum nisso, mas fica nesse plano, não faz o homem ultrapassar este plano, a palavra diz assim, o que vem do céu, é sobre todos, ele vem do céu, é por isso irmãos, e quando você lê um livro de Eclesiastes, você vê Salomão fazendo uma comparação muito interessante, ele diz assim, ele diz assim, passei a observar, toda a aflição e vaidade do homem, debaixo do céu, e quando ele diz, debaixo do céu, profeticamente, e com mistério, ele diz, há algo acima do céu, a eternidade, está preparada para o santificado do céu, e só ele que vem do céu, pode plantar no coração do homem, a esperança da eternidade, é o Espírito Santo, meus irmãos, que está tão presente, com uma missão, com uma missão, você sabe qual é a missão do Espírito Santo? você sabe qual é? você sabe qual é? conduzir a igreja para a eternidade, ele é a que conduz a igreja, Jesus virá com poder e grande glória, para buscar a sua igreja, e o Espírito Santo termina a sua missão, e sobe levando a igreja, dos ares para se encontrar com o Senhor, quando a igreja vai ouvir então, vinde bendito de meu Pai, para o lar que eu gostei de me preparar, para o lar que eu gostei de me preparar, mas apenas terminando de verdade agora, voltando ali na pergunta de Jesus, quem diz que os homens que eu sou? veja que resposta interessante, onde dizem que tu és Elias, Elias foi tomado aos céus, mas ele não voltará, tu és Jeremias, Jeremias é chamado de muitos, por muitos, tipo o profeta chorando, mas o Senhor é o Consolador, Elias o vivo não vai voltar, mas Jesus voltará para buscar a sua igreja, João teve a sua cabeça cortada e exposta em uma bandeja, mas Jesus é a cabeça da igreja, e o mais maravilhoso de tudo, é que quem respondeu, foi o mais inteligente de todos os apóstolos, Pedro, havia nenhum médico, nada acontece para o médico aqui, havia um homem que trabalhava para o governo, as pessoas das mais diversas condições, mas o pescador, o mais simples de todos, é que teve a resposta certa, que teve a resposta certa, porque a palavra diz o que? um coração quebrantado e contrido, não sei o que vai se apresentar, Deus não precisa da sua inteligência, Deus não precisa da minha inteligência, se bem que não tem vontade de nenhuma direção, Deus precisa do nosso coração, o pedido dele é, dá-me filho meu meu coração, então nessa hora Jesus define Pedro, bem-aventurado é-se para o Pedro, feliz, porque não foi nem carne nem sangue, não foi nada deste mundo, mas foi meu Pai, aquele que vem da eternidade, bem-aventurado és, Shimon Bar Yonah, a expressão que Jesus usou, porque essa expressão, Shimon Bar Yonah, significa aquele que ouve a voz da pomba, ele ouviu a voz do Espírito, Shimon é ouvido, chamar Israel, ouve Israel, Bar, filho, filho pobre, para se referir a filho, o livro seria Ben, Yonah, pomba, aquele que ouve a voz da pomba, a igreja fiel, que está ouvindo a voz da pomba, ela foi edificada, não sobre Pedro, mas sobre a revelação que ele entregou, porque Jesus é uma revelação, a igreja já venceu, a igreja já venceu, luta nenhuma vai destruir a igreja, provas vieram e virão, barreiras vão se levantar, mas a igreja nem será, mas a igreja nem será, porque fomos demidos, no poder do sangue do Senhor, e as chaves que Jesus deu, amém, que foram as grandes mensagens, que este homem simples entregou, e que levaram tantos e tantos a salvação, e que levaram tantos e tantos a salvação, estas chaves estão hoje aqui no meio da igreja, abrindo portas, de corações que estavam fechados, sem esperança, e que hoje se abriram, para receber a luz da salvação, nós louvamos e glorificamos, ao nome do Senhor, porque o povo que está aqui, é como um revírio lavado, com o sangue do corpo, cercado pelos muros de amor do Senhor, para nos proteger das férias que estão ali fora, enquanto que com a pasta de fios, estamos sendo curados, estamos sendo alimentados, e fortalecidos, para o momento da saída de Satanás, o momento da departure, vamos adorar ao nome do nosso Senhor, aleluia! Amém! 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 Amém. 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 E nós entrávamos nessa primeira estação e recebemos um kit de primeiros socorros. Durante a primeira tragédia, nós usávamos esse kit para curar as nossas feridas. Eu pude observar a visão que aplicava essa revédia, inclusive, sobre cicatrizes. E essas cicatrizes eram retiradas. E essas cicatrizes foram removidas. E na segunda estação, nós recebíamos um kit de alimento. E na terceira, nós recebemos roupas. Poupas brancas para todos. Na última estação, que o trem pararia, nós recebíamos coberturas. E ali nós seguiríamos a viagem. Com esses eventos que recebemos, durante esse trajeto do Senhor. A Palavra de Deus nos faz reconhecer tudo isso. A Palavra de Deus nos faz reconhecer tudo isso. Conhecer aquilo que Deus tem preparado para o seu servo. E a medida que vamos conhecendo a Palavra, lendo a Palavra. Os segredos, os mistérios que estavam escondidos. Se revelam ao corpo de Deus. Vivo a Deus. Vamos ver agora um intervalo de dez minutos. E iremos retornar para esse lugar. Pedimos que os irmãos não entrem aqui aonde é servido o café, aonde será servido o almoço, porque eles estão preparando o almoço. Se alguém quiser tomar café ou água, pode ir no coentor aqui ao lado. Voltarei com 10 minutos. 10 minutos. Voltarei com 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos. Apolo, manteiga 3 segundos. Amém. Amém.